já tô quase na porta da loja que eu vim ver a minha moto nova e agora chegou o momento da gente fazer o teste mano tô meio disfarçado aqui eu coloquei essa máscara aqui que é do meu bingão né mano toda suja e gente vamos fazer esse teste se vocês quiserem mais teste igual esse ó se inscreve aqui no canal e deixa o like então sério se inscreve aqui manda um vídeo para todo mundo se você quiser mais testes igual esse bora lá vamos fazer um teste do vendingo vamos ver como que vai ser e você câmera fica escondido aqui mano cuidado tipo assim para ninguém te ver tá beleza vamos lá opa beleza boa tarde tudo bom tranquilo cara é eu tô atrás de uma moto para me comprar sabe e eu vi aqui que vocês tem uma tem até a hornet tem a tem até a titã tem um monte de moto né cara eu tô você sabe aqui tá complicada a situação na nossa vida que eu tô levando aqui você viu eu vou falar para você eu era empresário e agora eu tô aqui tô tô nossa tá tá no perreco ainda e eu tava pensando tá eu tava pensando numa moto assim mas sei lá uma moto assim mas a poder trabalhar de repente fazer alguma coisa sabe é é quando quando que tá saindo essa daqui isso que é bonita hein é essa aqui é uma faça de 160 2019 o valor dela é 12 oitocentos 12 oitocentos excelente moto nossa bonita né velho custo-benefício melhor moto é é porque eu tô precisando tipo fazer os ifood e tal acho que vou entrar peça de ifood né e pode dar uma ligada pode ficar à vontade para ouvir o barulho e aí tá novinha tá com 20 mil km da hora em e 2019 você falou 2019 2800 autonomia para 40 km por litro tá com os pneus novos revisada pneu tá novinho mesmo em aquelas ali também é legal né vamos ver qual que é aquela ali aqui é a tricolor essa aqui bonita hein titã essa aqui é da hora falei legal né essa aqui tá só o cano hein aí rapaz mas aqui não dá para fazer e food não né aí você gasta um pouco né sempre tem gosto de dar uma voltinha final de semana né mas eu tô eu tô eu tô mais na moto mais básica mesmo assim sabe hoje custo-benefício é uma moto pra quem quer trabalhar no ifood trabalhar o dia a chegar muito perto das motos aí vai pegar um cheiro aí meio estranho cara tá eu passei um desodorante aqui viu e essa vermelha que essa vermelha é bonita né essa vermelha com a fã 2021 irmão ele tá querendo comprar a moto sim tá querendo comprar e a gente vai vender pra ele o cara não tem dinheiro pra comprar essa moto não irmão essa aqui é 2021 essa é 2021 olha a roupa do cara irmão como é que você vai vender uma moto pra um cara desse? você acha que o cara vai ter dinheiro pra comprar uma moto dele? você sabe o que é a parte mais triste velho às vezes você tá vestido desse jeito que parece esse tipo de pessoa assim é normal viu só porque eu tô com essa roupa aqui fala pra mim você acha que ele vai comprar uma moto dessa aí? você acha que ele vai comprar uma moto dessa aí pra você ver? nossa mas ela tá filé né essa outra preta e vermelha rapaz tem umas outras ali né aquela ali é qual? a twister? é nossa essa bonita faixa dela né viu e como que dá pra fazer? dá pra parcelar? ó essa aqui a gente parcela até 18 vezes no cartão de crédito irmão como é que você vai me parcelar uma coisa com um cara desse? esse cara não tem nem cartão como que você vai parcelar uma coisa com um cara desse? me fala olha a aparência dele pô irmão eu trabalho duro entendeu? pra vir nesse momento aqui comprar uma moto pra mim mesmo velho achei a vermelha mais bonita velho trabalha no que? trabalha no que? eu trabalho aí né fica na rua você não trabalha não tá pedindo você acha que só só porque eu tô só porque eu tô eu acabei de atender ele aí a gente já viu uma moto pra você se quiser ele tá me agradando a presença dele se eu quiser eu posso sair eu vou embora entendeu? se você quiser comprar a moto a gente faz cadastro faz financiamento cartão de crédito não precisar fazer a gente faz entendeu? agora eu ligo pra ele não ah mas eu tô sentindo que eu tô atrapalhando entendeu? tô incomodando aí não não é lógico que isso não incomoda não é? não eu vou eu vou levar uma moto aí agora mas esse cara tá me incomodando é que a presença dele tá me agradando pô mas você compra a sua moto aí faz o seu tá fedendo irmão tá fedendo cheira aqui pra ver se tá fedendo deixa eu dar uma cheiradinha dá uma cheiradinha você tá fedendo você relar na moto aí ó vai feder todos os negócios dos caras aí ó dá uma olhada na moto dá uma olhada na minha companhia essa aí é braba hein nossa qual que é essa aí? essa é a CB500 CB500 pode ligar ela pra abrir o barulho? ela não faz um favor nossa senhora hein vou colocar meu saco aqui o cara desse o cara tá relando o negócio aí ó tá apresentando o negócio pra mim essa aqui é máquina hein você vai comprar? vou por irmão pode subir nela? pode pode? irmão esse cara como é que eu vou levar a moto agora esse cara tá subindo na moto todo fedendo é assim que só olha aí o cara não sabe nem subir numa moto velho fala pra mim é de frente né não isso isso você vem mais pra cá deixa eu pôr aqui ó aqui né botona hein caramba hein top hein velho mas acho que essa aqui não é pra mim não hein velho essa aqui não é pra mim não hein essa aqui pode ser pra você entendeu? se você quiser tá achando que só porque eu não posso comprar a moto velho essa aqui? eu sou mais a vermelha a vermelha é uma cor que chama mais a vermelha essa vermelha tá bonita mesmo hein velho o cara tá querendo comprar uma moto dessa olha a parede ó dá licença velho eu nem puxei assunto contigo cara só porque eu tô assim não quer dizer nada entendeu? respeita aí respeita aí o próximo vai poxa cara chato hein o cara desceu e falou pra você hein tá triste a situação dele hein será essa aqui velho? legal hein mas não sei se eu levo aquela ali dá pra parcelar no dá pra parcelar até 18 vezes no cartão de crédito é irmão que cartão que o cara vai comprar com você? me explica me explica olha a parede do cartão sabe que vai ter um cartão? se tiver um cartão a gente faz um lançamento essa aqui você falou que é quantos? essa aqui ela é 13,300 13,300? legal hein agora eu não sei cara não sei o que eu faço aqui sabe? o cara quer parcelar no crédito vai te parcelar em cartão 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 você acha que cada vez vai ter cartão? você é muito humilde viu mas você 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 é a escória do ser humano hein velho vai fazer o seguinte velho acho que eu vou levar essa hein acho que eu vou levar essa hein deixa eu ver se meu cartão deixa eu ver se meu cartão deixa eu ver se meu cartão cartão black esse aqui dá pra esse aqui passa? esse aí passa passa esse aqui pensa lá pra nós ver irmão é você quer ver aqui minha identidade ver se é meu cartão mesmo essa que tá zero então essa aqui mesmo então eu vou levar ela vamos passar ali ou não? por favor esse aqui lute aí por favor pode sentar esse aqui lute aí certinho obrigado viu viu parabéns pela palma obrigado hein velho agora você vai ficar na tristeza aí né você viu né mendigo de cartão preto né você nunca julga alguém pela roupa velho só porque eu tomar o vestido não quer dizer que eu não posso comprar essa moto não entendeu tem uma XJ6 uma CB1000 e ó tem um capacete desse no saco aqui guardando aí ô Everaldo eu fico daí eu aguardo então do recibo aí beleza e você agora pode entender ele aí né vamos ver o que ele vai comprar você não vai comprar nada Everaldo você que lute entendeu parabéns pela palma obrigado hein é não vai deixar que eu saio aqui Everaldo vai tranquilo coloca o saco aqui ó já era entendeu opa falou aí rapaziada bora olha aí rapaziada ó a nova moto do canal tome mano que que foi isso galera fazia tempo que eu não fazia um vídeo tentando comprar alguma coisa vestida de mendigo e eu não encontrava uma situação igual essa de uma pessoa invejosa uma pessoa que trata você mal apenas por causa dessa roupa aqui apenas pelo jeito que eu tava vestido e mano é uma situação muito triste mas eu acredito que ele teve o troco dele né ele viu que eu tinha condição de comprar a moto e a gente comprou e no cartão de crédito ainda bom eu vou indo nessa muito obrigado todo mundo e até o próximo vídeo é nóis valeu e fui e foi e foi e foi e foi e foi Transcrição e Legendas por Quintena Coelho